E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está sendo realizado em parceria com um grupo chamado Intercâmbio Feminino. Nesse grupo tem várias mulheres de vários lugares do Brasil e também de fora. A ideia do vídeo de hoje é mostrar uma peça que combine com cinco looks diferentes. Vamos lá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Curtiram as peças? Eu escolhi a fixa, a camisa jeans, porque ela é uma peça temporal. Significa que é uma peça que combina em qualquer estação. Também combina com muitas coisas, muitas combinações, como as as infinitas no nosso guarda-roupa. Mas lembrando que esse vídeo foi feito em parceria com um grupo Intercâmbio Feminino e significa que tem várias garotas com várias outras peças para mostrar para a gente que eu vou deixar aqui na descrição o link de todas que participaram. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, caso tenha gostado, porque é super importante para o crescimento do canal. E até o próximo!